No contexto da parceria entre a FAO em Portugal, junto da CPOP e o Conselho Português para os Refugiados, foi estabelecido um plano de trabalho a fim de desenvolver práticas de alimentação saudável entre os refugiados. Este acordo que acabámos de assinar, que visa a colaboração entre a FAO e o CPR, no sentido de termos uma estagiária comum, mas que tem aqui no centro da criança refugiada um contato permanente com os menores não acompanhados que aqui residem, é muito inovador, tem sido muito útil e eu diria que é um projeto que nos podemos orgulhar, porque de facto vem trazer uma melhoria na dieta alimentar dos jovens que residem neste centro e vem também trazer, obviamente, melhorias em todos os aspectos que têm a ver com o acolhimento dos refugiados aqui em Portugal. Para nós, a FAO em Portugal, é uma grande honra assinar este plano de trabalho, este acordo de trabalho com o Conselho Português para os Refugiados e, particularmente, num centro de acolhimento, que é um centro de acolhimento de crianças e mostrar que podemos conjuntamente fazer um trabalho de apoio, de ajuda às crianças refugiadas no sentido de uma melhor educação alimentar, no sentido de melhorar as condições de saúde, qualidade de vida, contribuindo com aquilo que, como a FAO, nós podemos oferecer, que é uma dieta saudável, uma alimentação saudável. Sabemos que os centros também já têm as suas práticas, seus procedimentos e nós vamos dar o nosso contributo. É muito gratificante estar a trabalhar com estes jovens refugiados. Nós, todas as semanas, fazemos uma sessão teórica sobre alimentação saudável e, no final da sessão, eu tento sempre levar algum tipo de atividade interativa e dinâmica com eles. Por exemplo, a semana passada, a sessão foi sobre as vitaminas e os minerais e, então, no final da sessão, fizemos sumos naturais com eles. E foi muito divertido puxar por eles desta forma e ver os conhecimentos que eles já tinham e que têm e as vontades que têm de aprender. Por exemplo, eu estava a trabalhar com dois deles, a fazer um sumo natural de banana e maçã e queria imenso que eles juntassem só as frutas e a água para ser uma coisa mais natural e com pouco de ouro de gordura porque eles queriam adicionar o leite. E eu disse que não, insisti imenso, eles não estavam a gostar nada da consistência do sumo, eles queriam que ficasse batido. Então eu insisti, continuei a insistir, a juntar água, a juntar água e eles a dizerem que não gostavam, mas as tantas lá acabaram por gostar da consistência só apenas com a banana, com a maçã e com a água e consegui vencer esta batalha com eles e, portanto, consegui criar ali aquele bichinho de produzirem sumos naturais em vez de irem consumir outras coisas que tenham mais teor de açúcares ou de gordura.